velhos e novos amigos. Flávio, muito obrigado. Diego, Guilherme, Roberto, Carlos, Natália, todo mundo que está aí. Paulo, parabéns pela iniciativa. Isso aí está dando os frutos que deveria. E da sociedade, acho que é um prazer muito grande ver esse tipo de iniciativa prosperar e manter a regularidade. Vocês estão de parabéns. Eu acho que isso aí é uma oportunidade que a gente não tinha antes, esse intercâmbio, essa conexão aí com os Estados Unidos, com a Europa, que, querendo ou não, é muito profícua para a gente. É um prazer ver esses amigos poderem falar, Flávio, Diego e todos os outros aí, porque faz parte da história da SBH. espero que em breve eu consiga gravar o podcast com o Flávio, né, Flávio? Então, sem maiores delongas, muito obrigado a todos pelo esforço por estarem aqui num dia até difícil, né, porque é dos namorados hoje aí, vocês deixando um tempinho aí para a gente fazer esse tipo de programação. Paulo, acho que você podia iniciar aí e... Mas você podia falar desse cartaz que está aí, pô. Ah, ia deixar para o final, mas vamos fazer agora. Bom, gente, rapidamente, eu acho que a gente está com mais um projeto que é inovador e vai ser muito interessante. A ideia surgiu já há pouco mais de dois meses e se concretizou, nós vamos ter o apoio para fazer isso, um evento latã em Miami, com um cadáver lab em Miami, pré-Congresso americano. Então, nós estamos estudando toda a logística, vamos deixar tudo pronto no site para quem se interessar poder ter essa oportunidade de não só ir no Congresso americano, um congresso que tem essa característica especial para a gente, que é a posse do Flávio, lá como presidente da Sociedade Americana de Hérnia, e a gente marcar presença num congresso tão importante de toda a comunidade de cirurgiões latã. Até sexta-feira, nós vamos ter essa logística no nosso site e nós vamos colocar a forma de inscrição. A previsão é mais ou menos 40 cirurgiões latã, convido a todos, e a gente está vendo pela repercussão que está tendo aqui, acho que a adesão vai ser muito grande. Eu acho que isso é uma grande novidade e a ideia é que não seja só esse ano, isso seja um evento recorrente, sempre antes do Congresso americano e antes do Congresso europeu, porque eu acho que esse intercâmbio aí com... Tem certeza, eu não acho, tem certeza que esse intercâmbio da América Latina com a Europa e os Estados Unidos só tem a enriquecer o nosso mundo da hernia. Então, Paulo, vamos reforçar isso no final também. Perfeito. Guilherme, conduza a reunião. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Flávio? Eu e Natália vamos tentar aqui conduzir essa reunião. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença do Flávio e do Diego, a gente sabe que a rotina e o fuso horário diferente é um pouquinho difícil para comparecer aqui com a gente. Diego, cirurgião brasileiro, radicado em Nova Iorque, no Bronx, né, Diego? Pesquisador, já fez mais de 100 artigos aí, não sei como a gente está brincando, não sei como ele tem tanto tempo para ler tanta coisa, fora esse monte de livro que tem atrás dele, né? E o Flávio, acho que dispensa apresentações, presidente eleito da Sociedade Americana de Hérnia, um mentor para mim e para não sei quantos outros cirurgiões aqui no Brasil. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês e vou deixar a palavra com o Diego, acho que o Diego vai fazer uma apresentação, não é isso, Diego? Isso, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, se eu consigo. Pessoal, obrigado pelo convite, a gente vai falar hoje de... Deixa eu ver, vocês estão vendo... Estão vendo meus slides? Sim, estamos vendo. Deixa eu colocar em tela cheia, né? Beleza, vocês estão vendo em tela cheia? Estamos aí. Sim. Beleza, deixa eu esconder isso aqui. Então, pessoal, peraí. A gente vai falar hoje sobre dois artigos que a gente publicou recentemente, né? Um deles na Sanger, que é esse aqui, e o outro na Hérnia, né? Esse aqui é o... A gente basicamente analisou a Hérnia inguinal unilateral, usando os dados do ACA de QC, né? A gente fez um propensity score matching, né? Aqui os nossos disclosures, que não tem relação com o nosso estudo. Estou falando, fica à vontade aí para me interromper quando eu achar necessário. Então, a gente sabe que é uma das cirurgias mais comuns, né? Hérnia inguinal, ou seja, no mundo inteiro, e que a gente sempre tem essa discussão de qual seria a melhor técnica cirúrgica, se é a cirurgia, se é a técnica aberta, Lichtenstein, se é a laparoscopia, TAP, TEP, se é a cirurgia robótica. E, recentemente, os guidelines já vêm propondo como uma cirurgia minimamente invasiva, né? Como o approach, né? Que o cirurgião com experiência deve, nesta via, né? Seja ela laparoscópica, para a Hérnia unilateral, se ele já tiver uma certa experiência, que ele use para a Hérnia inguinal unilateral primária, né? Na bilateral, a gente já sabe que há uma evidência forte, dúvida técnica minimamente invasiva para a Hérnia bilateral. Mas, ainda há, né? A gente ainda tem aí uma discussão sobre qual seria a melhor técnica para a Hérnia inguinal. E, pensando nisso, a gente fez um estudo, né? A gente comparou as quatro, a gente fez quatro grupos, né? A gente fez a cirurgia aberta, né? Nistenstein com tela, a laparoscopia, TAP, TEP e a robótica, né? Usando os dados do ACA de QC para ver os resultados pós-operatórios desses pacientes, né? E nossos resultados aí de interesse, a gente pensou no SSI, né? Na infecção de sítio cirúrgico e também no SSO, né? Em 30 dias, a gente também olhou as readmissões, as reoperações, né? Em 30 dias e a recidiva de um ano, né? Digamos assim. Então, acho que o Flávio levantou a mão aí, foi sem querer, Flávio? Não, não, é que eu não quero interromper ele. Mas só para... Eu não sei se todo mundo aqui conhece o que é o ACA de QC, que a gente chama de QC. É um banco de dados dos Estados Unidos, é uma instituição privada, sem fim lucrativo, que começou como um braço da sociedade americana de hérnia para coletar dados e entender os resultados e tentar melhorar a qualidade do teléfono da hérnia nos Estados Unidos, né? Então, nós temos centenas de cirurgiões nos Estados Unidos que fazem parte. Acho que já tem mais de 100 mil casos de hérnia ou pacientes de hérnia no banco de dados. Não é ideal. Toda vez que a gente faz muito trabalho com esses dados, a gente tem que lembrar que é um banco de dados voluntário. Então, são os cirurgiões que colocam os seus dados. Então, sempre tem que pensar que talvez tenha alguns viés nesse banco de dados. Um, que são cirurgiões que querem estudar a hérnia, então são talvez cirurgiões que sejam mais dedicados à hérnia, talvez. E sempre tem o viés de talvez cirurgiões não coloquem as suas complicações, não sejam totalmente transparentes, né? Eu acho que isso, quando você fala nos números, no volume que tem, acaba que se dilui muito. mas só para deixar claro o que é esse banco de dados e da onde a gente conseguiu extrair esses números. E também deixar aqui a informação, talvez todos já saibam, mas que o Brasil agora faz parte dessa organização, né? O Brasil tem um assento no board do QC e é o primeiro site internacional deles, né? Então, depois de alguns anos de negociação e muita dedicação do grupo de cirurgiões liderados pelo Gustavo para poder mostrar aos americanos que o Brasil estava organizado até no ponto de vista legal entre a legislação americana e a brasileira da coleta desses dados. A sociedade brasileira ainda está desenvolvendo um projeto piloto com alguns cirurgiões selecionados, mas eu já ouvi que isso vai começar pouco a pouco a se expandir. Então, assim, dá muito trabalho botar esses dados. Não é fácil falar quem quer participar. Manter a participação não é algo simples, mas eu pessoalmente acho que vale muito a pena porque é o jeito que eu tenho de saber quais são os meus reais resultados. pessoalmente eu tenho 1.400 casos pessoais no QC, que eu comecei isso no Monte Fiore durante dois anos, na verdade, e depois eu tenho agora aqui na NYU todos os três anos que eu estou aqui. Então, é interessante você poder ter uma fonte de informação dos seus próprios dados e uma fonte de informação para pesquisas como essa que o Diego está apresentando. Então, eu só queria fazer esse comentário para que todo mundo entendesse exatamente onde vem isso. Maravilha. Posso continuar, Ano? Pode, pode. Beleza. Inclusive, outros países e tudo mais, eles têm outros databases de hernia, como existe o Hernia Med e o Dennis também com registros europeus, né? E acho que o QC vem desde 2013, né? Então, já são mais dez anos aí coletando dados, né? Então, tudo bem. Vamos lá. Então, os outcomes de interesse da gente, né? Os objetivos primários e secundários, né? Eu já comentei. E o nosso critério de inclusão. A gente olhou os pacientes que tinham a hernia primária unilateral, inguinal, que tinham tela, né? Tela permanente. E não tinham outros casos concomitantes ou outras hernias que também, uma hernia umbilical ou outra coisa ali, né? Que a ferida era limpa, né? Tados eletivos e com pelo menos os 30 dias ali de follow-up, né? Então, quando a gente aplica isso no flow chart do QC, né? Nessa época, eles tinham 95 mil pacientes, né? Hoje, eles têm mais de acho que 115, 120 mil pacientes, uma coisa assim. Talvez até mais. Não me recordo. E aí, a gente chegou num número de 14 mil pacientes, né? No final. E aí, aplicamos o propensity score matching, porque, como são estudos retrospectivos, então, a gente tenta fazer ao máximo para diminuir o viés, viés de seleção, né? Que é intrínseco a esses estudos observacionais retrospectivos, né? Então, a gente tenta fazer com que todos os grupos, eles tenham ali mais ou menos as mesmas características, né? sociodemográficas, né? E também da hernia e tudo mais, para poder a gente fazer essa análise. Então, a gente tinha 6 mil, quando a gente fez isso, a gente chegou de 14 mil, a gente caiu para 6.392, com cada grupo tendo ali em torno de 1.600 pacientes, né? E aí, a gente vem para as características da hernia, né? E a indicação para o reparo, em primeiro lugar, a gente vê aqui que foi o paciente sintomático com dor, sentindo abaulamento na região inguinal em todos os grupos, né? Esse foi o principal motivo e a principal indicação para o reparo da hernia, né? E aí, a gente olha aqui as hernias, a gente fala de hernia inguinal, mas a gente está falando de hernia da região que a gente chama aqui groin, né? que é essa região de virilha onde você pode encontrar outras, seja a hernia inguinal indireta, direta, alguns pacientes poderiam ter ali uma hernia femoral escondida, tá certo? E você vê que a hernia indireta foi a mais comum que a gente viu em todos os grupos, né? Diego, Diego, desculpa te interromper de novo, Flávio quer comentar mais alguma coisa. É, Diego, se puder voltar um slide, é interessante você perceber que você pontuou muito bem que a principal indicação foi um abalamento doloroso. E você vê que é significativa a diferença entre esses grupos, mas vamos olhar os números, 88%, 91, 87, 87, 88. Então, assim, em torno de 1.400 pacientes em cada grupo teve a mesma indicação. Então, a gente tem que entender um pouco de estatística, que quando você começa a estudar, o número da sua amostra é muito grande, não são algumas dúzias, algumas dezenas, mas mais de mil pacientes, essas pequenas diferenças podem se tornar significativas. Mas vamos tentar dar análise crítica. Faz diferença analisando se foi 91, 88, 87% dos pacientes relacionados, a indicação foi o abalamento doloroso? Na prática, não faz diferença. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a tentar achar esse space, essa significância estatística, mas tem que ter um olhar crítico do que como nós cirurgiões, o que realmente faz diferença na prática. Faz sentido o comentário? Sim, faz. Faz total sentido. É aquela questão da diferença estatística, mas que você não tem a significância clínica, né? Quando você tem esses big data, né? Que você tem um número muito elevado, e aí realmente, por mais que você encontre uma diferença, clinicamente não há uma diferença, né? A gente tem visto isso muito até com estudos recentes, falando do smoking, como do cigarro, né? Como fator de risco para complicações, principalmente em hernias, em reparos minimamente invasivos, né? Então, faz total sentido. Então, a gente passou aqui as características da hernia, a gente falou que a hernia indireta foi a mais comum, seguido da hernia direta, e aqui um gráfico bem importante aqui dos Estados Unidos, que vem mostrando ao longo dos anos o crescimento da cirurgia robótica, né? Está em amarelo aqui o crescimento dos casos robóticos. Claro, os casos abertos, cirurgia aberta, ela é muito comum aqui, né? Com a queda na cirurgia, na cirurgia do TAP, tepuloparoscópico. Então, você vê que a robótica vem crescendo muito aqui nos Estados Unidos. Claro, o doutor Flávio pode comentar um pouquinho sobre esse crescimento da cirurgia robótica para a hernia, não, aqui. É, e aí você vê que a cirurgia aberta, que é a curva lá azul, ainda é a mais frequente, 40 e poucos por cento, mas se você juntar todas as modalidades minimamente invasivas, elas passam o número de cirurgias abertas. Então, isso quer dizer que nos Estados Unidos existe mais cirurgias minimamente invasivas para a hernia e guinaldo que é aberta. Isso é algo que mudou, se a gente fosse capaz de mudar esse gráfico para trás, pelo menos mais uns 5 anos, a gente ia ver que isso não é a verdade. Então, você vê um aumento claro da cirurgia robótica, nesse momento, há um custo da cirurgia laparoscópica. O aumento lá de 2014, 2015, 2016, foi muito da cirurgia aberta, são cirurgiões que não faziam laparoscopia, laparoscopia, que começaram a fazer cirurgiões minimamente invasivas com a robótica perna e guinaldo. Agora que o robô está cada vez mais penetrando, você consegue... Quem faz cirurgia aberta agora, faz, não é porque não tem robô, é porque não quer fazer. É aquela pessoa que trabalha no volume, usa o plug, ou é teimoso do seu treinamento mais antigo, que não vai mudar. E a gente está vendo agora que eu sou um exemplo disso, eu praticamente não faço, mais cirurgia laparoscópica para a hernia e guinal, porque eu tenho acesso ao robô irrestrito, então é mais fácil fazer robótica. Então, robótica agora, nesse momento, está tirando os casos da laparoscopia para robótica. Beleza. Então, continuando. Aqui foram as características, né? Quando você vê, principalmente aqui no tempo cirúrgico, você vê que a cirurgia robótica, ela leva um tempo mais caro, um tempo maior do que duas horas, comparado com a laparoscopia e com a cirurgia aberta, e quando você olha a forma de fixação da tela, a estrutura, mais comum, obviamente, cirurgia aberta, vai ser a estrutura, mas você vê que a robótica, 54%, e muito superior à laparoscopia, né? E você vê que os stackers, dos techs ali, como na laparoscopia, muito superior às outras técnicas. Quando a gente olha para os resultados, a gente não viu essa referida que está aqui é de 30 dias, tá, pessoal? Então, assim, não há diferença de readmissão, de reoperação, de recidiva, né, de infecção de sítio cirúrgico, tá? Então, a gente olha também para SSO, a gente vê que não há a diferença estatística, a gente viu uma diferença estatística ali no seroma, né, com a laparoscopia TAP, né, com um número maior de seroma do que as outras, as outras, do que as outras técnicas. Você vê, não, essa seta era para estar na linha de baixo, na verdade, mas, quando a gente olha para, aqui é o PRO, PRO, a forma do paciente reportar os resultados, né, seja, um questionário, você telefona para o paciente e pergunta para ele se ele sente algum abaulamento na região, na região inguinal, enfim, são várias perguntas que, que são, que formam esses, esses, esses PROs, e aqui a gente vê, claro, existe o viés, o viés de atrito, né, que você cai o número de pacientes que você tem para poder, quando você avalia esses resultados de um ano, né, mas você vê que não há diferença na recidiva de acordo com, com os PROs, né. É, e o PRO, só para, é um formulário que pode ser telefona, pode ser pessoal, o banco de dados manda eletronicamente esses formulários para os pacientes e até pode ligar para os pacientes, então, é, ativamente há uma busca disso, e são formulários que são validados, então não é da cabeça de alguém que criou uma série de perguntas, então são formulários que foram validados com resultados, então a gente sabe que se um paciente tem dor e abalamento como resposta positiva, ele tem uma chance maior de ter uma recidiva, o paciente que não tem dor nem abalamento tem a chance quase nula de ter uma recorrência, mesmo quando ele volta para ser examinado. E, o Diego, a gente tem que falar um pouquinho desses números de recorrência, porque é muito difícil analisar esses números, né, porque você começa com 6 mil pacientes e aqui você cai para 600 pacientes que tem um follow-up de 3 anos, por exemplo, então, esses 8%, 5%, 4%, é, se eu não estou enganado, dos que responderam, correto? Isso, correto. então, mas isso não quer dizer que são 4% de recidiva, porque tem mais 5 mil pacientes que não responderam esse formulário, então, esses pacientes podem ter recidivas que nós não estamos detectando, ou, muito provavelmente, não tem recidivas, por isso que não estão voltando, não estão reclamando de nada. Então, assim, a gente tem que sempre entender de onde vem esses dados, porque um erro muito comum é copia uma tabela dessa e você vai dizer numa aula de congresso que a hernia na robótica tem 4% de recidiva. Não sei se a gente pode fazer essa inferência tão livre assim, a gente tem que entender de onde estão vindo esses percentuais, mas o que o Diego está mostrando é que não houve diferença estatística, e aí a gente vai para o outro lado da estatística, Diego, porque você vê, para mim, 4% e 8%, é o dobro. Para mim, tem uma importância clínica, mas a estatística não mostrou diferença porque o cálculo amostral, o número amostral é muito pequeno. Então, a gente viu dois extremos da estatística, diferenças que numa amostra muito grande são significativas e diferenças grandes numa amostra pequena que a gente não consegue dar significado a estatística. É, é verdade, a gente até conversou recentemente, no congresso, exatamente sobre isso, sobre essa perda de follow-up desses pacientes que você não sabe realmente o que aconteceu com eles, se eles tiveram recidiva, procuraram outro cirurgião, e aí você perde o controle e, óbvio, quando a gente publicou o artigo, isso é mencionado nas limitações do artigo, como, não só essa questão que é o viés de atrito, mas também a questão de que o CIE é um database que você coloca ali manualmente os seus pacientes. não se sabe, mas pode haver um caso onde alguém não coloque um paciente que não teve um resultado tão satisfatório. Então, é isso. Então, vamos continuando aqui. E depois a gente fez um análise de subgrupo, a gente pegou aquele paciente que teve um IMC acima de 30, igual, maior que 30, na verdade, não é só maior, é maior ou igual, e a gente viu que a gente encontrou ali uma diferença desse paciente da cirurgia robótica, da cirurgia robótica com menor número de seroma, né, você vê ali que ele tem 2%, enquanto que a laparoscopia e o TAP vai ter 10%, a cirurgia aberta tem 5%, né, então a gente encontrou resultados que favoreciam o uso da abordagem robótica para pacientes que tem um IMC maior ou igual a 30, tá certo? Isso foi um análise de subgrupo que a gente fez, e as limitações, como a gente já conversou, é um estudo observacional, retrospectivo, você tem também uma questão de um performance bias, que na verdade a maior, imensa maioria dos cirurgiões que estão no QC, são cirurgiões que se dedicam à cirurgia de hérnia, né, então são cirurgiões com experiência, não é necessariamente o cirurgião mediano ali que faz de tudo, que vai fazer, né, enfim, são pessoas que se dedicam mais a hérnia, você tem um viés de atrito, né, que é essa perda de follow-up, né, desses pacientes, né, esse fato que eu citei também do cirurgião colocar ali manualmente os seus dados na database, né, então essas são as limitações do nosso artigo. E a gente viu que como conclusão não houve diferença em readmissão, reoperação, infecção do sítio cirúrgico, né, em 30 dias, a gente viu que a técnica laparoscópica TAP tinha mais, estava associada com o maior número de seromas e que a recidiva que a gente pôde avaliar com um ano foi similar entre os grupos, tá certo? Então, é, então é basicamente isso. Tá bom. Tussi fez uma pergunta no chat aqui, Tussi, aparece aí. Tussi tá perguntando se não é estranho os obesos terem menos intercorrências de parede que as minimamente invasivas. É, foi realmente isso que eu pensei, é uma coisa que contradiz você falar que um paciente com IMC maior do que 30 vai ter menos complicação da ferida operatória do que um paciente que faz uma cirurgia minimamente invasiva, sabendo que o tecido subcutâneo desse paciente é muito maior e vai dar muito mais complicação numa cirurgia aberta, pelo menos é o que a gente acha, né, o que a gente vê mais. É, assim, o que a gente pode perceber é que na cirurgia robótica quando você compara com a cirurgia laparoscópica com a questão da precisão, né, do robô e tudo mais, uma melhor dissecção, uma melhor visualização ali das estruturas anatômicas, você pode fazer um reparo superior a um reparo que você faria por laparoscopia, né, principalmente para os cirurgiões que têm maior experiência com cirurgia de hérnia, né. Eu tenho um questionamento retórico em relação a isso. Mas o questionamento é de SSO, não de resultado da hérnia. Ele fala que tem mais SSO no paciente, tem menos SSO no paciente da cirurgia aberta. No, no... Quer voltar a tabela? É, na verdade não, na verdade o SSO, deixa eu compartilhar, foi 7% para cirurgia aberta, foi 4% para robótica. Compartilhar aqui de novo. O que ele coloca ali é que tem mais seromas na etapa laparoscópica, né, na verdade. O seroma foi maior na cirurgia aberta em relação à cirurgia robótica, foi menor do que na cirurgia laparoscópica, na cirurgia laparoscópica foi maior, e no SSO a gente vê que a aberta foi maior do que a robótica, mas foi menor do que na laparoscopia. Então, minha colocação, uma pergunta para o Flávio, se ele não acha, eu acho que a gente vive o momento de que quem migrou para a plataforma robótica, ele obrigatoriamente passou pela laparoscopia. Então, a gente aferir que a ferramenta que seria responsável por trazer mais precisão, será que não é esse cirurgião? Então, por exemplo, o Flávio tem uma história dentro da laparoscopia enorme, a hora que você dá um robô para ele, ele que tem esse input, ou será que o residente teria esse mesmo dado? na verdade, a gente, nos Estados Unidos, tem uma realidade diferente. O grande percentual de cirurgiões que fazem cirurgia inguinal robótica não tem experiência com a laparoscopia inguinal, o que é diferente do Brasil. O Brasil, eu acho que são cirurgiões minimamente vazias que estão se desenvolvendo cada vez mais. Aqui, não. A Intuit achou um nicho muito grande dos cirurgiões que não faziam cirurgia inguinal laparoscópica porque é chato, porque demora muito, porque não tem habilidade, e deu para eles uma plataforma que ele pôde fazer. Então, eu entendo o seu argumento, mas eu não sei se aplica especificamente para essa coorte de pacientes. Só complementando isso aí, fazendo um link com o que a gente viu na laparoscopia, eu acho que esse dado de uma igualdade entre todas as técnicas, se a gente for remeter com o passado, estão me ouvindo? Sim. 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 Se a gente for remeter com o passado, vou tirar aqui só por causa da internet, que talvez possa estar ruim. Só se a gente for remeter com o anterior, é que nesse momento, no momento que nós estamos, que é de uma implantação para um procedimento cirúrgico, de uma técnica ou uma robótica, e ela já mostra uma igualdade e uma tendência de superioridade em relação às técnicas anteriores, é porque ela tem muito mais para entregar ainda. A gente, quando tem uma inovação e coloca uma ferramenta para funcionar, nós levamos bastante tempo para extrair todo o potencial dela. Então, é o que aconteceu de certa forma com a laparoscopia. Mesmo a gente tendo aumentado no início a lesão de viabilhar, todo mundo persistiu na laparoscopia porque os outros benefícios eram claros, não tinha como voltar. Aí a minha pergunta é se essa analogia a gente pode fazer para robótica também, que no meu entendimento, sim, é essa leitura que eu faço, ou seja, estamos num momento em que, muito precocemente, a plataforma robótica já apresenta um resultado equivalente às outras técnicas e que provavelmente no futuro, na hora que as pessoas conseguirem extrair o melhor da plataforma, aí sim nós vamos ver uma diferença ainda maior em relação a isso. Isso tudo é porque, Gustavo, a robótica não é uma nova modalidade cirúrgica. A robótica é laparoscopia. É só laparoscopia com instrumentos melhores, mas se você pensar o que a gente faz robóticamente, é o que a gente faz com laparoscopia. Claro, a gente consegue fazer mais, melhor, aí é uma outra situação. Mas, assim, eu nunca aceitei bem essa comparação entre laparoscopia e robótica. A comparação tem que ser em cirurgia aberta e robótica. E os artigos estão, caiu um artigo interessante, a gente deve, já até falei com o Diego, a gente deve escrever também outro, é a morte da laparoscopia, né? Porque existem nichos na cirurgia que a laparoscopia já não existe mais, né? O exemplo é a prostatectomia radical. Ninguém faz, talvez o Mirandolino faça, tudo bem, mas na comunidade urológica do mundo, laparoscopia para a prostatectomia radical não existe. O residente de urologia, ele não aprende mais nos Estados Unidos a fazer prostatectomia na prostatectomia. Ele não aprende, ele vai aprender a fazer prostatectomia robótica, ele vai convertir da robótica para a aberta. Isso está acontecendo na esofagectomia, isso está acontecendo na pancratectomia, isso já aconteceu na ginecologia. Então, vai acontecer na hernia, escreva o que eu estou dizendo, a gente não vai conseguir mais ensinar laparoscopia ventral, por exemplo, não vai mais existir, vai ser cirurgia aberta ou cirurgia robótica. É nesse sentido que eu estou querendo fazer a comparação, Flávio, porque o que eu penso dessa comparação é a laparoscopia, de maneira geral, ela já mostrou as suas vantagens em relação à aberta. O robô está provavelmente repetindo isso. Esse é o dado. Então, se ele conseguiu repetir isso, já é um ponto a favor, porque quem mexe na máquina e entende a máquina, vislumbra uma potencialidade maior ainda para ela, que ela vai superar a laparoscopia, provavelmente. Vai enterrar. Então, é nesse sentido. É isso. resolvendo problemas intrínsecos do tipo custo, mudando a pergunta, onde que a laparoscopia é superior à robótica? Se é a mesma cirurgia, mas te entrega possibilidades mais restritas. Ou seja, você não vai ter como funcionar como uma caixa preta, você não vai extrair mais dados do que você extrai no robô. A plataforma robótica extrai muito mais dados de cada procedimento do que a laparoscopia, a possibilidade de navegação, inteligência artificial, automação de alguns processos. Esse é o ponto. Eu entendi o que você falou em relação a comparar com a aberta, mas eu digo que a comparação com a aberta, no meu entendimento, a laparoscopia já mostrou as vantagens que estão sendo reafirmadas na plataforma robótica. Eu acho que mais do que isso, Gustavo. Não sei se foi claro. Os Estados Unidos têm mais do que 5 mil plataformas instaladas, certo? Uma das primeiras coisas que o Flávio falou é que ele tem o robô parado ali, igual a gente hoje tem o hack nosso parado ali. Então, é uma coisa meio que natural nos Estados Unidos. A substituição da laparoscopia vai acontecer nos próximos 5 a 10 anos dentro dos Estados Unidos. A gente tem que aproveitar, por isso que eu fiz esse parênteses, a gente tem residente e aluno aqui. No Brasil, a gente tem 115 plataformas instaladas. então a gente está muito atrás ainda e tem dados desse artigo que também mostra que dentro da nossa realidade de país, a cirurgia aberta não é um grande problema. Então, eu acho que esse panorama, se não, a gente começa a pensar que tudo é robótica e trazendo para a nossa realidade. pessoal, vamos participar, hein? O que mostrou mostrou bons resultados, todas. Todas as modalidades tiveram bons resultados, com a amostra, com o viés, com tudo mais. Quando eu vou ao Brasil, eu mudei tem 8 anos, mas quando eu estive na liderança da Sônia Brasil e da Sônia Brasil, que eu tive o prazer e a honra de ser secretário e vice-presidente, quando você vai no Ministério da Saúde, como eu fui, em 2012, 2013, tentar melhorar as condições da vidro-laproscopia no SUS, e aí o cara te levanta que 75% das colestecas no Brasil são abertas, eu não estou falando de 1992, 2012, 2013, o SUS, um dos subsecretários do Ministério da Saúde na época, me mostrou se 3 quartos de todas as colestecas do Brasil no SUS são feitas abertas. Então, acho que deve ter melhorado na última década, mas será que mais da metade ainda são abertas? Eu não duvidaria, entendeu? Então, tem vários Brasils, Paulo, tem o Brasil de São Paulo, capital, Vila Nova, Estar e Albert Einstein, e tem o Brasil do interior do Acre, entendeu? Então, assim, eu gostei desse comentário porque tem nada errado em fazer a hernia aberta, absolutamente nada errada. E os guidelines que o Diego comentou, eles são muito claros. Se expertise e condições estão presentes, melhor fazer a minha antivazio. Se, se não estão, não tem nada errado, não é antiático fazer uma hernia aberta. muito boa discussão, gente, acho que a gente pode passar para o segundo artigo, Diego, e aí a gente deixa para o final os próximos comentários, né, que vierem até, pessoal, vocês podem participar, viu, tanto pelo chat, acho que o microfone de vocês é aberto também, então, fiquem à vontade para fazer perguntas. É só um comentário bem rápido, assim, sobre a residência nos Estados Unidos, e é isso mesmo, né, o que a gente vê, eu não vejo mais os cirurgiões, pelo menos aqui do Montefiore, colocando, é uma cirurgia laparoscópica inguinal, eles vão, eles fazem, ou fazem aberto, ou eles têm feito cirurgia robótica, né, eu não me lembro quando foi a última TAP laparoscópica que eu vi aqui no hospital, né, então, o que acontece é que o residente, ele já entra no sistema e ele já é treinado na robótica, a gente já tem o nosso cadastro, a gente já tem o aplicativo da plataforma, sabe, a gente já tem tudo ali, então, você já fica mais voltado para a cirurgia robótica. É, o residente da N1U não sabe fazer RNG na laparoscópica, não sabe fazer RNG na laparoscópica, não sabe fazer a costectomia ainda é um pouquinho, mas ela quase não aprendeu mais com a costectomia laparoscópica e a coisa está tão enraizada que quando a gente entrevista para a residência, que o processo é um pouco diferente do Brasil, não é uma prova, mas um currículo, tem algumas testes e tem a entrevista, os residentes perguntam, não, eles não perguntam mais se você tem robô ou não, eles perguntam se os seus robôs têm dois consoles ou não, porque eles só, eles querem para as instituições que tenham dual console, quando eles conseguem realmente aprender, então assim, é uma geração que não vai aprender laparoscopia, por isso a laparoscopia vai morrer, não é porque a robótica é muito melhor, Gustavo, é porque a laparoscopia é tão pior comparado com a robótica que ela vai morrer por si só. Deixa eu compartilhar, acho que o professor Tucci fez uma pergunta no comentário ali. Flávio, e você acha que a Berta vai morrer também? Não. A cirurgia aberta nunca vai morrer, né, porque a gente vai, os skills cirúrgicos são universais, tem trauma, tem essas coisas, mas eu acho que a gente, eu fiz 50 anos esse ano, eu acredito que na minha vida eu ainda vou ter discussão em congresso, da era pós-robô e pré-robô na cirurgia da parede abdominal. A gente vai ter discussões do que, agora, como é que a gente fazia isso antes do robô? A gente vai, ainda mais na renda ventral, a gente vai ter, assim, o que era feito antes de 2014 a 2020 e o que é feito depois do robô. A gente vai ter duas eras. Então, eu acho, a cirurgia aberta não vai morrer, mas ela vai ser muito reservada para pessoas que ficam para trás e não aprendem ou tem dificuldade ou para casos extremos. Mas, Flávio, o Péreclis acho que levantou uma mão aí para fazer uma pergunta. Pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bom, Flávio? Quanto tempo? Quanto tempo. Flávio conhece aqui João Pessoa. Hoje eu fiz exatamente uma R inguinal aberta numa mulher de 79 anos, uma insuficiência cardíaca grave, tá? Fração de gestão de 21, bastante sintomática, aí eu fiz aberta com anestesia local. É isso que o Flávio está dizendo, né? Não vai morrer, vai ter sempre algum espaço, algum caso que a gente vai precisar fazer aberta, né? Só para compartilhar com a saúde. E o problema daqui a 20 anos é que vão ter que... Alguém tem o telefone do doutor Péreclis porque ninguém mais sabe fazer essa cirurgia, então tem que chamar o velhinho para vir aqui para mostrar para a gente. Exato. É verdade. Muito bem, a cirurgia eu esperei 15 minutos, fiz uma solução de bupivacaína, Com xilocaína, esperei em torno de 15 a 20 minutos, anestesiei a pele com vocal, né? Com xilocaína, fiz xilocaína, o efeito mais rápido e o paciente não sentiu nada de dor, nada. A anestesia só fez uma sedação e a paciente não reclamou de nada. Tá bem. Já dei alta hoje à noite, né? A gente operei em torno de 11 horas da manhã, agora antes de vir para casa, dei alta. E uma coisa interessante é que quando eu era revidente no Brasil, o R2 falava que a Enignar era a cirurgia do R1, né? O Liechtenstein. E eu cheguei aqui nos Estados Unidos e o TIF quer entrar na Liechtenstein porque ele mal entrou durante cinco anos. E aí a gente fica, pô, queria fazer a cirurgia, né? Mas aí o TIF que entrou em poucos cabos quer entrar na cirurgia aberta porque ele ultimamente tem feito mais a cirurgia robótica. Tá bem. Diego, pode começar o segundo e aí a gente deixa as discussões para o final, tanto deste quanto do próximo, tá bom? Tá certo. Esse artigo aqui a gente publicou também recentemente na Hérnia, né? É uma revisão sistemática, a gente deu uma olhada basicamente no uso da inteligência artificial que é um tema, um hot topic, né? Então a gente deu uma olhada no uso da inteligência artificial na cirurgia de Hérnia, o que é que tem publicado por aí, os nossos disclosos. E a gente viu que um dado muito interessante é que nos últimos seis anos houve um aumento de 7 mil por cento de publicações no PubMed, né? Sobre a inteligência artificial, né? E você precisa entender que a gente fala muito machine learning, deep learning, são termos que são associados, mas eles são diferentes, né? Quando a gente fala de machine learning, a gente está usando assim, de a gente estar pensando que você vai ensinar o computador ali a fazer uma, a fazer um determinado, a fazer uma determinada ação sem a instrução prévia, de acordo com aquilo que ele acumulou, que é o que a gente vê muito até no próprio chat GPT, né? A gente tem a ideia de que o chat GPT ele é conectado à internet, que é como se fosse uma busca no Google e não é assim que ele funciona, por exemplo, né? Ele funciona, ele aprendeu, a informação foi dada a ele, né? E as respostas que ele te dá são baseadas noquilo que ele aprendeu, né? E não, ele não vai procurar no Google uma resposta para você. Então, tem que saber diferenciar um pouquinho esses tipos de inteligência artificial. Então, a gente fez uma revisão sistemática, né? Para ver na cirurgia de parede, né? O que é que foi publicado. Então, a gente fez uma busca em vários database, né? Medline, Base, Coffin e tudo mais. E a gente encontrou 13 estudos, né? Relacionados à inteligência artificial, machine learning e a cirurgia de hérnia, né? O que é um número até grande, comparar, porque é um tema bem, bem recente, né? É claro que a gente ainda removeu alguns, alguns estudos que foram publicados sobre o tema e nós temos alguns estudos sobre o uso do 7GPT para a cirurgia de hérnia inguinal e cirurgia de hérnia ventral e a gente acabou retirando, mas quando a gente olha esses estudos, é claro, tem vários termos e siglas falando dessas, das diferentes formas de a gente ver a inteligência artificial, mas houve estudos que usaram CAT scan, né? Tomografia para avaliar, para predizer resultados, né? Outcomes, né? E tiveram estudos que usaram ali a gravação de cirurgias de hérnia inguinal para poder identificar estruturas, né? Os válvios deferentes e tudo mais e existiram outros estudos também que olharam as características dos pacientes para ver quais são os preditores de complicações pós-operatórias, né? E quando você olha isso, você faz, ah, eu conheço algo muito parecido com isso que é regressão logística e uma coisa que as pessoas não sabem é que a regressão logística, né? Ela é um tipo de inteligência artificial de machine learning, né? A gente só não está realmente tão acostumado a isso. Então, quando a gente vê esses dois primeiros estudos que são do pessoal do Carol Lines, né? Do Reniford e da Algenstein que é o Ayur e o Elag, eles olharam basicamente as tomografias, né? Eles olharam tomografias para predizer, né? Os resultados se o paciente ia ter se essas tomografias olhar a complexidade cirúrgica desse paciente e comparar com a opinião. Usou o machine learning e comparou o machine learning com cirurgiões experts em abdominal wall, né? Reconstruction para predizer olhando aquelas tomografias se quais são os pacientes que teriam maiores complicações e o machine learning realmente foi superior aos experts, né? Quando a gente vê aqui esses estudos falando de Erning Now e Surgical Steps você vê que é basicamente olhando os vídeos de Erning Now então você vê estudos que conseguiram identificar os vales diferentes e tudo mais então como isso funciona na prática? Eles pegam, digamos assim mil vídeos então eles dividem mil vídeos em 80% e 20% 800 vídeos dão esses vídeos para o sistema aprender aprender a cirurgia aprender identificar aquelas estruturas e depois eles aplicam o que o machine learning o que o computador aprendeu com esses 800 vídeos nos 200 para nos 200 200 vídeos ele mostrar ali olha aqui é o valo diferente aqui é a artéria aqui é enfim então é assim que funciona o machine learning quando a gente está usando vira a mesma coisa com as tomografias então digamos que são mil tomografias ele vai pegar 800 tomografias dá para o machine learning para o computador aprender em cima dessas 800 e depois ele vai usar esse conhecimento adquirido do machine learning nas outras 200 para ver se eles realmente conseguem predizer os outcomes e a gente teve esses outros estudos Hassan O'Brien Choi McAuliffe que foram estudos que usaram basicamente as características dos pacientes para poder identificar complicações pós-operatórias você vê por exemplo esse estudo do Choi que a regressão logística foi melhor para identificar esses fatores para os pacientes desenvolverem uma hernia na verdade no futuro em relação ao próprio machine learning então às vezes a gente pensa muito na hot topic a inteligência artificial e tudo mais você vê que é algo que a gente já tem há muitos anos que é uma regressão logística que foi melhor do que a própria do que o próprio a inteligência artificial machine learning que vem aí mais mais recentemente né então as limitações desse estudo obviamente são estudos observacionais a gente tem limitações com o base de publicação e de idioma a gente pesquisou artigos em português espanhol e inglês então sei lá vai com um artigo em chinês passou batido um artigo em japonês e tudo mais então são as limitações desse estudo e a gente sabe que a cirurgia de hérnia é uma cirurgia extremamente comum no mundo inteiro né e esses dados que a gente tem seja com o efeito que o CIE outros databases são facilmente acessíveis o uso de tomografia você ter acesso a tomografia pré-operatória e no futuro a gente espera que a inteligência artificial ela vai ajudar o cirurgião a identificar qual seria a melhor técnica cirúrgica ou se a cirurgia realmente seria o melhor tratamento para aquele paciente naquele momento né ou também se a inteligência artificial pode predizer que determinados pacientes com determinadas hérnias talvez devessem ser operados num centro terciário especializado porque os pacientes teriam aí uma maior chance né um odds maior de desenvolver complicações pós-operatórias né então a gente sabe que o machine learning vem aí mudando a medicina em geral não vou falar nem só da cirurgia né a gente sabe o próprio CES ele tem um grupo de coletectomia que estava aí pegando os vídeos de coletectomia do mundo inteiro para alimentar esse machine learning aí para poder mostrar ali os steps né da cirurgia então a gente sabe que é uma 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 ferramenta promissora e que já vem mostrando bons resultados né que pode pode ajudar nós no futuro aí identificar fatores pré-operatórios que a gente possa otimizar o paciente e que a gente pode evitar complicações pós-operatórias tá certo bom maravilha Diego obrigado por mais essa apresentação tinha ficado uma pergunta aqui o Murilo tá com a mão levantada e depois a gente segue para a pergunta do Gabriel vamos ver se Murilo pode falar Murilo está com a gente bom vou chamar o Gabriel Gabriel tem uma pergunta aqui no chat Gabriel pode pode abrir o microfone e perguntar tá aqui a gente tá aqui para ter participação de vocês Olá então boa noite gente eu sou é de BH sabe e é assim o que eu vejo muito aqui em BH é que essa parte é da robótica ela tá entrando firme no mercado só que ainda muitos profissionais da área eles estão optando por a vídeo aí eu queria essa dúvida por causa que a robótica ela tem essa chance é de 4% ok mas e a por vídeo é qual a chance é da recidiva da hérnia por vídeo é isso que eu fiquei tipo assim é com muita dúvida sabe então eu acho que o que mostrou é pelo menos essa revisão é que esses 4% é mais ou menos a mesma coisa na vídeo do que na robótica então o que a gente não conseguiu mostrar foi nenhum benefício específico em relação à recorrência no grupo que a gente conseguiu captar esse dado nenhuma diferença entre as quatro modalidades isso acho que seria interessante até perguntar para o Diego que fez essa revisão em respeito da inteligência artificial se Diego você conseguiu ver nesses estudos que vocês analisaram algum que seja mais factível de ser implementado eventualmente para facilitar educação médica para permitir que os residentes tenham uma curva menor de aprendizado no futuro sim eu acho principalmente os estudos que têm captado vídeos então o pessoal que vem captando vídeos de cirurgia de hernia e tudo mais quando esse algoritmo e esse machine learning isso pode ajudar no futuro o residente ali que está até sei lá fazendo uma cirurgia robótica tudo mais o sistema mesmo já começar a identificar ali algumas estruturas para ajudar o próprio cirurgião durante a cirurgia não sei quando isso vai acontecer tudo ainda é muito novo mas eu acho que a gente está caminhando nessa direção do próprio sistema mostrar ali para a pessoa onde pode a estrutura pode estar localizada ali durante a cirurgia tudo que vai ter aplicação em medicina o que a gente chama de grau médico é complicado você usar o exercício para tomar uma decisão cirúrgica mesmo que a decisão não seja da máquina seja do cirurgião ela tem que ser num nível de acerto extremamente alto então por isso que é o que a gente muitas vezes vê de tecnologia no nosso iphone por que a gente não faz isso no centro cirúrgico a pergunta é assim por que tem tanto cabo no centro cirúrgico não pode conectar tudo isso wireless pelo amor de Deus tudo isso a gente carrega o celular sem cabo é porque tudo na medicina que seja um grau médio que é muito complicado por outro lado você tem que entender que nós humanos erramos demais quer dizer eu sempre faço um paralelo vocês conseguem imaginar aviação civil sem piloto automático seria absolutamente impossível ter aviação civil como nós temos hoje em dia se não fosse para o automático porque morrer gente a torto então a gente tem que entender que o problema somos nós também então a gente tem que ter alguma certa tolerância com o erro da máquina porque nós erramos muitas vezes mais do que a máquina mas tudo isso quando vai para a medicina tem um clivo extremamente alto tem que ser assim mesmo eu pessoalmente já vi ninguém mostrou eu sentei e vi o patavão robótico e o cara aperta o botão ele marca onde está o vaso diferente ele faz um overlay e marca lá onde está o vaso diferente tem aplicação clínica ainda? não porque a margem de erro ainda não é aceitável mas é só questão de tempo e a cirurgia robótica vai ser a via natural onde tudo isso vai passar para a cirurgia é o o jeito de entregar essa tecnologia é na interface robótica com certeza isso vai chegar e não vai demorar muito pessoal adiantado do tempo a gente tem um tempinho para mais duas perguntas deixa eu só fazer um comentário aqui com o Diego se ele tem alguma informação sobre isso eles estão usando muita inteligência artificial para identificar estruturas baseado na no vídeo tem uma uma máquina japonesa que identifica estruturas durante o vídeo ela sobrepõe imagens falando o que é analisando a imagem o pixel disso você viu alguma coisa Diego mostrando-se ao aumentar a resolução por exemplo a gente sair do Full HD para um 4K se isso facilita a a identificação pela inteligência artificial eu pergunto isso porque hoje o custo da da 4K está chegando em valores razoáveis a gente vai começar a ter muito vídeo em 4K e talvez isso seja um impulso para esse tipo de de utilização da inteligência artificial eu ainda não vi nada relacionado a essa qualidade da imagem da inteligência da inteligência artificial não é óbvio acho que com a imagem melhor fica mais fácil de identificar estruturas então é uma questão de tempo o grupo japonês que fez o estudo identificando vários diferentes e tudo mais na 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 até lá um pessoal lá lá de Tóquio é mas assim é alimentar é alimentar a máquina também depende da qualidade do vídeo que você que você alimenta a máquina para ela poder aprender e depois ela ela identificar em durante ali a cirurgia que está acontecendo agora como o doutor Flávio falou existem problemas legais muito grandes imagina que a máquina mostra que ali era um lugar seguro para você fazer uma dissecção vamos dizer que era uma coletectomia e aí você faz uma lesão no colédico de quem é a culpa da máquina do machine learning ou é de cirurgião né então tudo isso ainda está em ampla discussão aí né sobre legislação e ética médica relacionada com o uso de inteligência artificial João Paulo quer fazer a última pergunta Olá gente boa noite a todos eu sou João Paulo de Recife na verdade eu queria retomar o tema da questão da laparoscopia versus robótica assim acho que existe um anseio de todo mundo de encontrar uma um dado científico que nos respalde a utilizar a plataforma robótica como uma tecnologia de rotina claro que a gente tem que levar em consideração as diferenças Brasil afora mas aí a minha dúvida é se alguém teve acesso a uma a uma revisão sistemática que foi publicada no surgical endoscopy em janeiro desse ano é do grupo de de parede abdominal da França que eles relatam que existiria uma incidência menor de recidiva no grupo que foi operado por robótica em relação a laparoscopia se alguém teve acesso à íntegra desse artigo eu acho que vai ser muito difícil a gente teve ciência científica que fazer cirurgia robótica em guinal é melhor do que fazer laparoscopia em guinal as diferenças e nuances são muito pequenas eu acho que se você quiser basear sua decisão ou seu convencimento do convênio em dados científicos você vai achar artigos como você citou mas você falar em nível de evidência em grau de recomendação que a cirurgia robótica para a hernia guinal é melhor do que a cirurgia laparoscópica eu ainda não vi acontecer tá bem pessoal acho que por aqui 21 e 17 já a gente pode encerrar foi um um prazer Flávio muito obrigada por disponibilizar teu tempo aqui Diego também e eu vou passar a palavra para o Gustavo né tem uma coisa muito importante para relembrar isso então voltamos a relembrar aí quem está pensando no ir no congresso americano em Chicago em setembro a partir de sexta-feira nós vamos colocar no site no aplicativo da SBH os detalhes desse projeto que está pronto para para ser lançado nós vamos ter um lançamento oficial dele no congresso argentino também porque é um evento latã com apoio de várias sociedades latino-americanas e conto com a presença de todos aí e Natália mais uma vez você o Paulo e todo mundo vocês estão de parabéns por esse evento aqui e agradecer demais aos participantes aí Flávio Diego Guilherme todos por conseguirem transformar isso aqui num evento recorrente que é tão alto nível né eu alguns infelizmente não pude participar mas é imperdível então muito obrigado mesmo eu queria também deixar aqui o convite pessoal é para quem puder estar em Chicago acho que vai ser um congresso interessante a gente tentou convidar o máximo de pessoas internacionais que a gente pôde tópicos um pouquinho mais fora da caixa não só super técnico mas também surgir da parede como especialidade treinamento como preparar apresentação como usar a mídia social então tem outros aspectos da cirurgia da parede e uma ideia que o Gustavo propôs e acho que a gente vai conseguir é para esse grupo de brasileiros melhor dizendo para os jornalistas americanos que vão ao curso em Miami e vão continuar o congresso fazer talvez uma reunião diária ao final do dia uma recapitulada do que cada um viu no congresso o que achou de interessante o que vale a pena talvez tentar ver no dia seguinte fazer mais uma experiência imersiva para esse grupo que vai coesamente participar dessa semana da hernia vamos assim dizer nos Estados Unidos e a inscrição já está aberta vamos abrir os videozinhos e fazer uma foto aí gente isso vamos ver pessoal abram os vídeos vocês ficaram no dia dos namorados aí com a gente vamos lá vamos participar agora para a foto final bom vou bater aqui feito calma aí que o Pérex abriu aqui vamos bater de novo vamos com outra vamos com outra perfeito obrigado pelo pelo por esse momento com todos foi muito gratificante Flávio com certeza a gente vai para o congresso americano a ideia exatamente hoje da gente fazer no dia dos namorados é reforçar a ideia de que a gente vai junto para lá e com certeza vai ser um grande evento será um grande prazer perfeito obrigado obrigada gente obrigado a todos boa noite tchau tchau boa noite boa noite pessoal parabéns parabéns pela gente tchau 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 A CIDADE NO BRASIL